E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer o Challenge Lego 4 do 1 agora. Vamos lá. Vai ser só com a bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, velho, como é que é saber que era um buraco aqui? Ah, velho, como é que é? 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 E até a próxima!